Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para a gente fazer um teste, uma loucura muito doida por aqui. É o seguinte, eu vi esses dias no Insta da Brutavares que uma pessoa, aliás, que algumas pessoas estavam usando o Velvet, BT Velvet, cada um da sua respectiva cor, como coisa de sobrancelha, sabe, corretor de sobrancelha, para pigmentar a sobrancelha, como vocês quiserem dar o nome. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Eu tinha comprado os três, eu testei os três com vocês no vídeo, esse aqui eu não tinha comprado ainda, esse aqui é o Toffee, eu comprei ele porque eu gostei muito da pegada de cor dele, e enfim, vou mostrar para vocês como que ele vai sair aqui na sobrancelha, não sei também, quis deixar para fazer com vocês para a gente descobrir junto se é legal ou não. Então, estou olhando para lá porque eu estou procurando meu pincel, para a gente poder fazer esse rolê aí. Deixa eu achar meu pincel de sobrancelha, né, porque assim ele vai ser um pouco difícil. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê meu pincelzinho? Eita, nóis! Assim que eu achar ele, né? Tá bom, deixa eu ver se está na outra. Mas tem um desse, pera. Vamos ver, estou aqui com o meu kit da Love Beauty, que eu gosto muito, muito, vocês sabem. Quem me acompanha aqui já viu resenha dele no canal. Ah, talvez com mais ele está sujo de preto, não vai dar para ser ele. Odiacho, pera. Pera que temos mais pincéis assim por aqui, graças a Deus. Ai! Deixa eu pegar aqui. Achei. Um limpinho. Muito bem. Tá, então a gente vai, eu vou pegar um pincel de delinear, na verdade, pode ser de arrumar sobrancelha também, eu usava mais para delinear. É o E65 da Sigma, tá? Tem vários nacionais, enfim. Tá, vou pegar o Toffee aqui, né, o produtinho da Bruna Tavares. E vou pegar ele aqui assim, ó, tá vendo? Ele é bem, assim, ele é bem quente. Então, não sei se vai ficar bom, sabe? Mas eu quis testar porque eu achei uma ideia legal, sabe? Eu achei da hora usar, tipo, o mesmo produto para várias coisas. Diferente do que a gente faz quando a gente vai fazer os olhos, que é passar ele direto na pálpebra de pança, eu vou pegar ele aqui com o pincel, tá? Porque eu acho que não vai dar certo, entendeu? Se eu pegar ele direto ali. E se eu colocar ele aqui na sobrancelha. Então, ó, vou meio que assim, bem devagarzinho, ó. Uma pegadinha, pra mim, teoricamente já deu. Mas como vocês podem ver, ele ficou mais pra ruivo do que pra loiro. Então, assim, eu achei na minha sobrancelha que não rolou. Entendeu? Eu vou fazer igual do outro lado. Mas, eu tenho a impressão de que se eu intensificar essa cor, vai ficar pior. Entendeu? Eu comprei ele exatamente por esse fundo dele ser diferente. Não é um marronzinho claro qualquer, sabe? Assim, eu acho que pras meninas ruivas, eu já fui ruiva, né? Ele vai ficar muito, muito lindo. Faz bastante tempo já até que eu fui ruiva. Ele vai ficar muito, muito bonito, tá? Que realmente ele tem essa pegada assim, ó. Eu acho que talvez esteja dando pra vocês verem aí. Vou tentar dar uma escurecida nele. Porque, sei lá, vai que melhora. Senão, no máximo, só vai ficar pior mesmo. Ó. É. Não, não melhora. Ele vai ficando mais... Ele tem um fundo mais quente, assim. E vai ficando mais alaranjado, ó. Tá vendo aí? Ele tá bem alaranjado pra mim. E então, pra mim não vai rolar. Vou ter que passar alguma outra coisa por cima. But, é assim. Não é que o produto não é bom pra isso, tá? Eu acho que super dá pra usar ele assim. É, inclusive, muito, muito fácil de usar ele desse jeito, tá? Aplica super fácil. Você esfuma super bem o produto. O acabamento fica mega natural. Fica muito bonito. Eu acho que funciona super. Tá? É só no meu caso. Não deu certo por causa da cor mesmo. Porque ele é bem laranjinho, assim. E meu cabelo é meio cinza, assim, né? Então, assim, não dá muito certo, sabe? Eu tô até tentando tirar um pouco com o dedo, pra eu poder depois pôr um por cima, outra cor por cima. Se ele tivesse um fundo mais cinza, ia dar mais certo, ó. Tá vendo? Mas pras meninas ruivas, vai ficar lindo, maravilhoso. Se eu tivesse ruivo, isso aqui ia ser minha vida, sabe? Então, aprovadíssimo pra isso. Eu acho que fica muito, muito bonito, pra quem é ruiva. Ou se você é morena, tem o preto. O preto, acho que não vai dar muito certo, né? Acho que ele vai ficar muito preto. Mas tem o marrom escuro, o brown. Vai ficar lindo. Se você tem cabelo rosa, tem o rosa também. E eu acredito que a Bruna vai lançar muito mais cores deste produtinho aqui. E eu achei super mara pra isso, tá? Só realmente, infelizmente, não deu certo pra mim por conta do fundo dele, da cor. Mas se não fosse isso, teria ficado topíssimo. E é isso. É isso mesmo. Eu queria só uma testadinha rápida. Só pra gente brincar um pouquinho com ele. Em breve, claro, obviamente, vai ter resenha deles no canal, tá? E, enfim, eu ainda tô testando, tô aprendendo a usar, enfim, né? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal. Me segue lá no Insta, eu sou de Makeup com dois A's por lá também, tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!